Fala aí galera, mais um vídeo aí pelo canal, mais um vídeo de Dreamleague Soccer E no vídeo de hoje vou apresentar pra vocês os novos jogadores que foram adicionados aí no jogo Sim, os jogadores que foram aí pra Europa, como os jogadores que atuavam aqui no Brasil foram lá pra Europa Como o Gustavo Scarpo, o Danilo, vou apresentar aqui as cartinhas deles, os overais e as estatísticas de cada um deles rapaziada A foto não vai tá na melhor qualidade né, porque foram tudo mandada por Whatsapp Mas dá tranquilamente pra vocês verem aí as estatísticas de cada um desses jogadores galera Então vamos lá, vamos começar aqui com o Paulo Henrique Ganso O Ganso ele não tem estatística galera, porque eu não consegui ver a carta dele com as estatísticas Mas tem aí o over, ele tá com 70 de over, tá raro agora né, porque a partir de 70 de over agora é raro no jogo E por que que ele foi adicionado no jogo? Simplesmente deve ter sido bug de dados ali no jogo né Porque o Ganso ele foi adicionado no Amiens, só que ele tá no Fluminense né Então meio que ele voltou pro jogo sem ter voltado para a Europa E sobre o vídeo que eu postei ontem à noite rapaziada, sobre os jogadores que ganharam overall Inclusive pra quem não viu o vídeo ainda, eu vou tá deixando fixado aí no primeiro comentário deste vídeo É, eu postei apenas a parte 1 dos jogadores que ganharam overall Amanhã eu vou tá postando a parte 2, beleza galera? Então continuando aqui, o outro jogador que foi adicionado aqui no jogo foi o João Gomes Adicionado aí com 67 de overall Inclusive na minha opinião eu achei que deixaram a força dele aí muito baixa Apenas 54 de força, sendo que a principal característica dele é a marcação defensiva né Então a entrada até que tá boa ali pro overall dele, mas a força tá bem baixinha né Próximo jogador que foi adicionado foi o goleiro Ochoa Que ele voltou aí pra Europa Pode-se dizer aí que é a lenda do México nas Copas do Mundo né Ficou aí com 73 de overall, um overall bacana pelo time que ele tá Bom, e continuando aqui no gol né Outro goleiro que foi adicionado aí foi o Diego Alves, ex-Flamengo Que ele foi agora, se eu não me engano, foi pro Celta de Vigo Também está aí com 73 de overall no jogo E só pra lembrar, antes que alguém me pergunte né Eu não sei como estão a face deles no jogo Se eles estão com a face real ou não Acredito que eles não estejam com face real no jogo Por serem jogadores com overall muito baixo Mas como eu não contratei nenhum deles ainda Eu não sei se tem face ou se não tem galera E esses prints foram que me mandaram pelo WhatsApp aí Das cartinhas de cada jogador Bom, continuamos aqui com o Danilo, ex-Palmeiras Com 67 de overall Bom, o Danilo tá no mesmo overall aí que o João Gomes Mas as estatísticas estão melhor distribuídas Então se eu fosse contratar algum desses jogadores aí Ou o João Gomes ou o Danilo, eu contrataria o Danilo É claro que a finalização dele seria menor Mas como vai focar mais na marcação né Eu contrataria aí o Danilo ao invés do João Gomes aqui no jogo Outro jogador que foi adicionado dessa vez Um retorno aí ao DLS É o Talvin galera O Talvin, pra quem não sabe, ele tava no DLS 20 Ele era simplesmente lendário no jogo Sim, mas dessa vez voltou com o overall bem menor Do que tinha antes no DLS 20 E pra fechar o vídeo Temos aí o Gustavo Scarpa, ex-Palmeiras Que foi agora para o Nottingham Forest E aqui no Scarpa até que colocaram um overall legalzinho né rapaziada 72 de overall As estets não são aquelas coisas Mas tá bom né Pra um jogador que vem do Brasil Geralmente a FTG desvaloriza muito os jogadores que atuam no Brasil Ou que vieram do Brasil pra jogar na Europa né Bom, e lembrando Amanhã, uma hora da tarde Não vai ter modo carreira Vai ter vídeo aí dos jogadores que desceram de overall no jogo E de noite vai sair o vídeo A segunda parte né Do vídeo dos jogadores que ganharam overall no jogo E lembrando também que hoje à noite Vai ter live lá no canal secundário Era pra ter tido ontem Só que ontem tinha dois clássicos Tinha clássico no Rio Tinha clássico em São Paulo Então resolvi não abrir a live ontem por conta disso né Por causa desses dois clássicos Corinthians e Palmeiras E Vasco e Botafogo Mas hoje eu vou abrir rapaziada 9 horas da noite Espero vocês lá no canal secundário com a live Então é isso Vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado do vídeo Valeu Fui E até o próximo vídeo